O meu nome é Wesley Gut, eu sou escultor e trabalho direto com isso desde 1999. Mas antes disso eu já modelava por influência do meu pai. O primeiro brinquedo que eu fiz, que eu modelei, foi uma série de dinossauros que o meu pai tinha pego para fazer a modelagem, o design de quatro dinossauros, ele não conseguia posicionar direito as modelagens e eu acabei ajudando ele a blocagem, que seria o esboço da modelagem, e isso eu acho que eu tinha nove anos. Eu resolvi então testar a habilidade dele, pedi alguns dos dinossauros para ele fazer e realmente ele fez muito bem. E a partir daí então eu comecei aos poucos utilizando a mão de obra dele. Até que teve uma época que ele veio comprar esse imóvel e acabou tendo uma crise e ele acabou mandando todo mundo embora. Então eu e minha irmã nessa época nós tivemos que vir para cá e começar a trabalhar. Foi quando eu tinha uns 14 anos de idade que a gente começou a modelar aqui, eu comecei a modelar profissionalmente. E eu fui desenvolvendo, desenvolvendo, eu vi que ele tinha muita habilidade e hoje praticamente ele faz tudo o que eu faço, talvez até mais técnicas, né? Porque eu sou do tempo da antiga, então meus trabalhos geralmente são tudo manuais, né? Hoje ele já tem outras ferramentas, como as modelagens 3D, então outras técnicas que eu já não tenho mais paciência para fazer, né? No meu caso eu vejo situações que vale a pena usar o digital e tem casos que vale mais a pena fazer no tradicional mesmo, no manual. E eu acho que, assim, artisticamente o manual sempre vai ser superior. Eu acho que você representar logo a coisa física e ir solucionando ele fisicamente, assim, é concretizado melhor do que no digital. Praticamente fiz muita coisa comercial. Então foi modelagem de bonecos da Disney, Warner, Marvel, mas hoje em dia eu prefiro mais fazer alguma coisa para ser eternizado em uma única peça do que fazer uma modelagem para ser tirada em série. Eu vejo agora meu pai, por exemplo, seguindo o caminho totalmente de arte autoral. E é uma coisa que eu sempre quis incentivar ele aí e eu acho que é uma coisa que é inevitável. Essa mudança minha, essa mentalidade, eu acho que é tanto e um pouco imposição do mercado mesmo. E eu acho que é satisfação pessoal, entendeu? É você ficar passando a vida inteira fazendo coisa para os outros e não expressando as suas ideias. Isso acho que, pelo menos a mim, isso tem martelado um pouco na minha cabeça. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri